Mano, a ideia daquela minha continha secundária é incentivar, sempre foi, desde quando eu criei essa conta secundária ali, foi porque, tipo assim, uma das principais coisas que as pessoas sempre falavam pra mim assim, Ah Henrique, como você gasta dinheiro no Free Fire, aí é fácil, você tem todos os personagens, você é gemadinho, você pode comprar o Alok, você pode comprar o Camille, você pode comprar Notora, você pode comprar todos os personagens que você quiser, aí fica fácil de jogar no gás, mas a gente não tem dinheiro, a gente não gasta dinheiro no Free Fire. Como a gente vai conseguir usar a estratégia do gás, ou a estratégia que você ensina qualquer uma que você ensina, sem a gente ter dinheiro. E aí, ouvindo muitas pessoas falando isso pra mim, que eu peguei como incentivo e falei, pô, beleza, então vou usar uma conta onde eu não gasto nada nela, pra mostrar pra vocês que mesmo sem gastar nenhum diamante, dá pra você subir o mestre em 48 horas, tá ligado? Essa sempre foi a ideia inicial daquela conta, e até hoje tá assim, tá ligado? Deve uma época ali, uns 2, 3 meses que eu perdi ela, porque ela era conta só de convidado, e aí sem querer caiu a internet aqui, aí depois desvinculou a conta, entendeu? E aí foi uns 2, 3 meses aí que eu não consegui fazer a outra temporada que passou quando eu perdi, mas aí depois na próxima eu já continuei, tá ligado? Por uma temporada eu não joguei, por causa que eu perdi o acesso dela. Mas aí depois eu consegui de novo. Então sempre foi essa a ideia de uma conta secundária, tá ligado? E principalmente não gastar dinheiro nela, pra mostrar, e até pra mim, às vezes, tipo, me, vamos dizer assim, como que a gente pode falar, é... E testar, pra ver se eu conseguia fazer também com a conta, né? Porque, tipo assim, como eu sempre tive essa conta aqui que eu sempre gastei, eu nunca tive uma conta que eu não gastava nada, e, tipo, senti essa dificuldade de verdade, tá ligado? Mas foi massa, pô, tipo assim, incentivou muita gente pra mostrar pras pessoas que o negócio não é o diamante, Esse negócio é você saber usar a estratégia e ter paciência, tá ligado? Devagarinho, e ganhando pontinho por pontinho, tá ligado? Até por isso que hoje eu faço, tipo assim, em várias partes, mostro, tipo assim, que dá pra você fazer devagar, dá pra você fazer rápido. Tem temporada que eu faço mais rápido, tem temporada que eu faço mais de boa, tá ligado? Faço em várias partes pra pessoal ver, né? Tipo, dá pra você fazer tanto num dia, se você quiser, ou dá pra você fazer em uma semana, duas semanas, se você for uma pessoa que vem em pouco tempo, tá ligado? Essa sempre foi a ideia. E aí Legenda por Sônia Ruberti